No princípio, era o tempo e o espaço. Estamos há 10 mil anos atrás. As terras onde é hoje o concelho de Vila Nova de Famalicão encontravam-se cobertas de florestas e abundantes recursos naturais propícios à fixação do homem. Os primeiros vestígios da ocupação do território datam de há cerca de 7 mil anos, remontando ao megalitismo de que são exemplos as mamoas, monumentos megalíticos funerários. Não muito longe destes monumentos surgem, no período seguinte, os castros, povoados, fortificados, localizados no topo dos montes. O Castro das Eiras é um destes exemplares da cultura castraja, cujas origens se situam há 3 mil anos. Com a chegada e fixação dos romanos cerca do ano 100 a.C., alterou-se o modo de vida das populações, centrado agora nas zonas férteis dos vales. Esta ocupação é acompanhada da criação de uma extensa rede viária, facilitando a troca de bens e circulação de pessoas, incluindo do exército romano. Com o declínio do domínio romano, o território vê chegar outros povos invasores, germânicos e muçulmanos. O encontro entre os habitantes locais e os invasores conduziu à construção de novas defesas territoriais, os castelos. A necessidade de controlo das vastas terras em redor destes castelos vê nascer um grupo de senhores ricos e poderosos. A Génese de Portugal, como Estado Independente do século XII, assentará nas terras controladas por esta nobreza. Em 1205, fazendo justiça ao cognome de O Povoador, o rei D. Sancho I atribui carta de foral a Vila Nova, dotando-a de autonomia administrativa. Nasce Famalicão. De pequeno povoado, Vila Nova de Famalicão transformou-se no centro da administração civil da terra e julgado de Vermoim. Em 1220, o julgado era constituído por 70 paróquias, ultrapassando em muito os limites geográficos do atual concelho. A organização do território passa a ter como referência a Igreja Paroquial. Demonstradas com as paróquias, andavam os mosteiros. Estes mosteiros, pertencentes a diferentes ordens religiosas, ajudaram também a estruturar não só os limites do território como paisagem, por influência da extensão e organização das suas propriedades e o cultivo de novas terras. Os moinhos, as anhas e açudes ao longo das linhas de água, estruturas molinológicas importantes para a economia familiar e local, são marcos diferenciadores do território. A partir de 1410, quando o julgado de Vermoim passou a integrar o Conselho de Barcelos, Vila Nova de Famalicão perdeu a sua autonomia durante vários séculos. Em meados do século XVIII, algumas das casas senhoriais, entre as quais as de Vinal e Pindela, lideram um movimento de reconquista da autonomia do território ao Conselho de Barcelos. Esta apenas viria a ser alcançada em 1835, tendo como principais impulsionadores Francisco Jerónimo Vasconcelos e Castro e António Ribeiro Queiroz Moreira. Em 1836, é eleita a primeira variação do Conselho, assumindo-se como um monumento-chave na afirmação do território. Passados seis anos, Dona Maria II eleva Famalicão a fila. A partir de meados do século XIX, Vila Nova de Famalicão vê surgir um conjunto de vias rodoviárias e ferroviárias, constituindo-se como linhas estruturantes do território, promotoras do desenvolvimento do Conselho. São exemplo a estrada Porto Braga e as linhas de caminho de ferro do Minho, da Póvoa de Varzim, Guimarães e Braga. Tradicionalmente caracterizado como um território agrícola, a partir dos finais do século XIX, com o início da industrialização, a paisagem começa a transformar-se. No território, surgem fábricas e oficinas, com prevalência da indústria têxtil, a qual se impõe como atividade por excelência geradora de emprego e rendimento. Novas indústrias dos setores do agroalimentar, da borracha e matérias plásticas, equipamentos eletrónicos, metalurgia, entre outras, vão se instalando no Conselho ao longo do século XX. O espírito de iniciativa e empreendedorismo passa a estar presente nas gentes deste Conselho. Um marco importante na história do Conselho é a elevação de Vila Nova de Famalicão a cidade no ano de 1985. Em paralelo ao dinamismo industrial, a cidade é dotada, no início do presente século, de um conjunto de equipamentos culturais, de educação e conhecimento, de desporto e lazer, com significativo impacto na qualidade de vida dos famalicenses. A cidade cresce e renova-se. É o momento de Vila Nova de Famalicão apostar na cultura, com a inauguração de equipamentos com projeção nacional, e na educação e conhecimento, com a atração de escolas do ensino superior e universidades. Cultura e educação como pilares do desenvolvimento que vão caracterizar o século XXI. A cidade não esqueceu, neste período, o desporto e o lazer, com a abertura ou renovação de espaços e equipamentos, com uma crescente importante na saúde e bem-estar dos famalicenses. A inauguração do Parque da Devesa, em 2012, é um bom exemplo da promoção dos valores associados ao bem-estar dos cidadãos e um marco na qualificação da paisagem urbana, promotor da sustentabilidade ambiental. Estamos no século XXI. Vila Nova de Famalicão afirma-se como um dos conselhos mais importantes do país. Tem uma população jovem e empreendedora. Dispõe de uma sociedade civil dinâmica e de um tecido económico competitivo. Tem uma vasta rede de equipamentos na qual se alicerça uma cidade e um território empenhados com a coesão social, a sustentabilidade, a qualidade de vida e com o futuro dos seus cidadãos. Legenda Adriana Zanotto